Pois bem, o artista Edgar Franco, conhecido também como Ciberpagé, utiliza-se de diferentes recursos para expressar sua arte e passar mensagens impactantes e até sensoriais. Seu último trabalho, lançado recentemente, é uma alegoria que trata das relações humanas com a Gaia. Gaia, na mitologia, é a Mãe Terra. O conceito que está por trás deste EP, ele trata-se de uma ficção científica hiperreal em três atos, uma alegoria visceral da relação da humanidade com Gaia e a natureza cósmica. O 666 do título refere-se à espécie humana como seu próprio mal profundo, sofrendo as consequências da devastação planetária e da desconexão com a natureza. E essa é a crítica, a reflexão em relação à pandemia. Nós, a humanidade, nos desconectamos da concepção de que somos parte da natureza e precisamos nos reconectar. Para conhecer mais sobre o trabalho e ouvir as produções musicais, é só entrar no blog do artista, cyberpajé.blogspot.com. Além desse álbum, é possível conhecer outros trabalhos.